Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 19 de março. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Receita Federal sinaliza viabilidade para a instalação do Porto Seco em Três Lagoas. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico explica como está o processo para a instalação deste empreendimento na cidade. E Três Lagoas tem 342 igrejas a ponta levantamento do IBGE. Dez bairros da cidade vão receber investimentos de cerca de 50 milhões de reais em asfalto e drenagem. A nova lei do CPF torna o documento único e indispensável. O projeto Delícias do Azul busca fomentar a culinária regional. E hoje é comemorado o Dia do Artesão. Vamos falar sobre este assunto no RCN Notícias desta terça-feira. Vamos agora com os destaques policiais. Com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de um homem que foi preso por mandado de prisão por suspeita de estupro da própria filha menor de idade. E ainda também, Ana, iremos destacar outras ocorrências achadas. Aquele corpo do afogamento no Rio Verde e ainda um rapaz que foi preso após agredir a mãe acabeçada. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo? Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre uma decisão do governo de Mato Grosso do Sul de recolher exemplares do livro O Avesso da Pele de bibliotecas de escolas estaduais. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. 6 horas e 33 minutos, 6h33. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão aponta céu em estolarado e variação de nebulosidade. A probabilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima poderá chegar a 37. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 36 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 25 e máxima de 37. Inocência tem mínima de 24 e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 37. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 27 graus é a temperatura agora pela manhã aqui em Três Lagoas com 71% de umidade relativa do ar. Hoje é o último dia do verão ou pode considerar amanhã o último dia do verão? É hoje porque para Mato Grosso do Sul hoje, né? Porque às 11 horas, 11 e pouco, começa a mudar. Já é outono aqui para Mato Grosso do Sul. Então começa mais cedo se comparado ao horário de Brasília, né? Para outros começa amanhã. Mas a gente diria que é a partir de amanhã mesmo, né? Já é outono. Hoje é a noite, a partir da manhã, oficial em todo o Brasil, né? Outono brasileiro. O outono é caracterizado pela troca da estação, né? As folhas ficam secas em alguns lugares. No Brasil, Brasil tropical, né? Não tem essa divisão tão grande assim. Mas vamos chegando aqui. Voltou, não quer dizer que vem o friozinho logo, logo aí, né? Na mudança de temperatura. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, a gente vê ainda muitas nuvens. Será que a gente vai ter chuva hoje, Ana? Tem previsão, sim, viu, Totó? Tem previsão de pancadas de chuvas, assim como ontem, né? Ontem choveu à tarde aqui em Três Lagoas. Uma chuvinha, né? É. Aquela pancadinha assim ficou... Esperava mais, viu? Eu também esperava mais. Mas estava previsto 10 milímetros ontem, né? Então, realmente se concretizou a previsão do tempo, conforme nós falamos ontem pela manhã. Choveu um pouquinho no período da tarde. Fez muito calor ontem aqui em Três Lagoas, como em todo o estado e várias regiões do Brasil. E para esta terça-feira não será diferente, viu, gente? A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica a permanência do calor intenso aliado a baixos valores de umidade relativa do ar. Uma massa de ar quente e seca favorece o aquecimento acentuado durante o dia, deixando as temperaturas acima da média em grande parte do estado. Tal situação meteorológica pode impactar a população e gerar riscos à saúde. Por isso, o Sentec recomenda a hidratação frequente, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia, utilizar protetor solar e manter uma alimentação mais leve e saudável. Em Campo Grande, hoje o dia anuncia, né, inicia com mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Dourados, a mínima será de 24 e a máxima de 37. Aqui no Bolsão, então, Três Lagos, nós vamos ter mínima de 26 e a máxima vai chegar aos 36 graus à tarde. E uma frente fria, gente, que atinge o sul do país vai provocar chuva e aliviar a onda de calor em Mato Grosso do Sul. Com a chegada do outono, né, no dia 19 de março, para Mato Grosso do Sul, no final da noite de hoje, né, o El Ninho começa a perder força e dar lugar ao Laninha, que deixa o ar mais úmido e já anuncia um inverno mais frio do que em 2023. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, até quinta-feira nós vamos encarar essa onda de calor com temperaturas acima da média e alerta máximo para riscos à saúde. Porém, a massa de ar frio, ela muda a situação na sexta-feira. Por conta de uma passagem de frente fria, vinda aí do Oceano Atlântico para o Paraná, vai canalizar a umidade que vem da Amazônia e provocar as chuvas que diminuem as temperaturas. Então, a previsão é de que o tempo fique mais agradável a partir de sexta-feira. Com isso, o Sentec prevê ventos entre 50 e 60 km por hora e pontualmente podem ocorrer rajadas acima de 60 km por hora. No interior do estado, os termômetros devem registrar menores temperaturas nas regiões norte e na região do Bolsão, onde a mínima esperada será de 24 graus. Então, começa o outono oficialmente em todo o Brasil a partir de amanhã. Com essa chegada de uma frente fria, a partir de quinta-feira vai amenizar esse calorão, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul, mais precisamente a partir de sexta-feira. Não vai ser frio, viu, gente? Vai dar uma melhorada aí na temperatura. Nós vamos ter mínima de 24 graus, né? Tomara que a máxima não passe dos 30 aí nesse período. Mas então vai dar uma aliviada nesse calorão agora com a chegada do outono, com a chegada dessa frente fria. Mas se preparem, viu, gente? Porque março até abril vamos ter temperaturas elevadas. A gente ainda vai continuar vivenciando aí essa onda de calor nos próximos meses. Mas só com a chegada do inverno mesmo é que vai melhorar esse tempo e que a gente vai ter temperaturas bem mais abaixo do que tem sido registradas aí ultimamente. Seis horas e trinta e nove minutos agora. Seis e trinta e nove. Bom dia a todos. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para participar com a gente, para interagir, para comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, por onde você acompanha o RCN Notícias e ao mesmo tempo pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem também o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, 3509-7500, por onde você também pode interagir com a gente, pode participar, inclusive das nossas promoções, então tem vários meios para você interagir com a nossa audiência, conosco aqui nos estúdios e também para você acompanhar o RCN Notícias, pela TVC, pela Rádio Cultura FM, pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela tua companhia. Seis e quarenta, vamos agora então com ele, o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando de mandado de prisão, porque o SIG aqui de Três Lagoas prendeu um homem suspeito de estuprar a própria filha, Alfredo Neto. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Ana. Quarenta e oito anos tem esse homem. Ele foi preso aqui em Três Lagoas na sexta-feira, mas o SIG só emitiu a nota na tarde de ontem, após a confirmação do mandado de prisão e assim que a Justiça aceitou a prisão desse homem que em 2011 teria passado a estuprar a filha que tinha dez anos na época. A menina, por cerca de cinco anos, sofreu na mão do pai até que com 15 anos, em 2016, ela procurou a delegacia da cidade de Nova Alvorada do Sul, aonde ela morava com o pai e a mãe. Lá, ela relatou os abusos sofridos pelo pai, disse que assim que a mãe saía para o trabalho, ela era abusada sexualmente e, posteriormente, ameaçada de agressões e também de mortes se caso contasse algo para a mãe ou para alguém. Aos 15 anos, a garota sentiu coragem e procurou a delegacia de Nova Alvorada do Sul, aonde registrou o boletim de ocorrência e a polícia, desde então, daquela cidade estava atrás do homem. O homem esse que estava sendo considerado fugido da justiça e foi localizado aqui em Três Lagoas. Ao perceber que ele estaria em Três Lagoas, a polícia de Nova Alvorada do Sul conversou com o SIG, que começou a fazer o levantamento e conseguiu descobrir o local aonde esse homem estaria vivendo. Após a descoberta, os policiais foram até a residência dele, aonde deram voz de prisão e o levaram para a delegacia, onde ele confirmou as ocorrências registradas naquela delegacia e segue preso, esperando por uma decisão da justiça. O mais interessante, Ana, é que ele veio para Três Lagoas e aqui ele convivia com a mesma família daquela época do delito, com a esposa e a filha abusada. Agora, a justiça vai tomar conta desse caso e a gente vai acompanhar para ver se esse homem vai receber o benefício de responder o processo em liberdade ou seguirá preso aqui no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas até que seja deferido ou a transferência dele para aquela região ou se ele irá cumprir pena aqui no Presídio de Segurança Média até o julgamento do caso, Ana. Nossa, a gente sabe nem o que falar. É um absurdo, né, Alfredo Neto? Cada notícia que eu vou te falar, cada ocorrência que a gente tem hora que não consegue nem acreditar. nessas ocorrências que são registradas. Lamentável, viu? 6h43, Alfredo, mas a gente fala agora de um afogamento. Teve um homem que infelizmente morreu afogado, Alfredo. Isso mesmo, mano. O caso aconteceu no sábado. O corpo foi encontrado ontem pela manhã no Rio Verde entre Brasilândia e Três Lagoas. A vítima, identificada como Fábio Rogério Bairro, de 53 anos, teria ido pescar com um amigo no sábado lá no Rio Verde quando eles de barco acabaram sofrendo um acidente. A corda que segurava o material que eles estavam usando para cevar a região de pesca acabou enroscando na hélice do barco e o barco acabou sofrendo ali uma parada brusca. Ambos foram arremessados do barco. O colega de Fábio conseguiu nadar até a margem do Rio Verde mas Fábio não foi mais visto. Após o acionamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas as buscas foram iniciadas aonde foram feitas primeiro as buscas por terra e uma visualização superficial da água. Buscas essas que perduraram todo domingo e na manhã de ontem o Corpo de Bombeiros conseguiu localizar o corpo do Fábio às margens do Rio Verde. Após essa localização o Instituto de Medicina e Odontologia Legal foi informado aqui de Três Lagoas a polícia científica foi até o local aonde acompanhou ali a retirada do corpo e posteriormente o corpo foi transferido para o imau de Três Lagoas aonde passou por necropsia e posteriormente liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. Um inquérito policial foi aberto e o resultado deve sair em cerca de 30 dias para esclarecer as mortes a morte as causas da morte do Fábio nesse afogamento registrado nesse final de semana ali no Rio Verde em Brasileira. Jana Que triste né Alfredo nosso sentimento nossa solidariedade para os familiares e amigos desse homem do Fábio que Deus conforte o coração de todos nesse momento tão difícil. Obrigada viu Alfredo pela tua participação 6 horas e 45 minutos agora a gente fala agora sobre obras sobre investimentos ontem nós falamos aqui a respeito de um pacote de obras que foi lançado na última sexta-feira no valor de 350 milhões de reais pois é gente esse pacote prevê cerca de 50 milhões de reais em investimentos em pavimentação e drenagem em 10 bairros da cidade. Em várias pesquisas realizadas pela prefeitura o maior anseio dos moradores em relação a infraestrutura no bairro é o asfalto os levantamentos apontam que quem não tem o asfalto na rua de casa é a primeira reivindicação feita ao poder público a dona de casa Thais Cristina sabe bem das dificuldades em morar em rua de terra ela reside no bairro Jardim Eldorado que terá as ruas pavimentadas conforme o pacote de obras lançado na última sexta-feira pelo prefeito Aqui sim o asfalto é bem ruim para a gente porque a enxurrada carrega tudo aí a gente vai para buscar as crianças tem que trazer pisar na lama e até para a gente que trabalha aí tem que sair mais cedo o serviço também porque dá chuva porque depois não tem como passar aqui e é bem complicado aqui depois que fazer o asfalto vai ser muito bom Em época de chuvas os moradores sofrem com o problema dos alagamentos e no período de seca com a poeira segundo o prefeito Ângelo Guerreiro o bairro Jardim Eldorado vai receber 4 milhões e 600 mil reais em obras de drenagem e asfalto para Thais essas obras vão resolver esses incômodos Muita poeira aí quando parece que eles adivinham quando passam estaca a terra aí chove abre aquela enxurrada aí eles vêm e tacam a terra de novo é bem complicado aqui Agora é só guardar o asfalto vai ser ótimo nossa gente não vem a hora acho que todo mundo tem que asfaltar porque é importante para a gente um asfalto vai melhorar muito Além de valorizar os imóveis a infraestrutura como o asfalto oferece melhor qualidade de vida aos moradores pois no período de seca as crianças enfrentam muitos problemas respiratórios e sempre estão nos postos de saúde Vixe gripe nós direto tem que estar no postinho ou no UPA para levar porque está gripado muita poeira aqui muita poeira muita poeira ixi o povo não respeita o povo passa que nem doido levanta poeira bem alto Mas além do bairro Eldorado o prefeito anunciou ainda obras de drenagem e asfalto em outros bairros da cidade Também serão contemplados pelo pacote os bairros Jardim Itamaraty Jardim Eunice Nossa Senhora de Fátima que juntos vão receber 5 milhões e 200 mil reais em investimentos O Jardim das Violetas vai receber mais 8 milhões e 400 mil reais O bairro Vila Aro terá investimentos de 4 milhões e 200 mil reais A segunda etapa de obras no Parque São Carlos vai receber mais 6 milhões e 400 mil reais O bairro Vila Verde também terá as ruas pavimentadas no investimento de 4 milhões e 700 mil reais O bairro Osmar Ferreira Dutra terá 4 milhões e 600 mil reais e do outro lado da cidade no bairro Jardim Dourados o investimento será na casa de 9 milhões e 300 mil reais As obras de macro drenagem foram consideradas obras emblemáticas na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro haja vista o valor dos investimentos necessário para resolver os problemas dos grandes alagamentos Agora com essas obras praticamente executadas a prefeitura dará início a execução da pavimentação asfáltica em vários bairros da cidade onde os moradores há anos aguardavam por essas melhorias O aposentado Antônio Faustino mora no bairro Jardim das Violetas há 15 anos e não vê a hora do asfalto chegar no bairro pois sabe bem o quanto é difícil morar em rua sem infraestrutura É bem ruim Agora a gente espera que vai melhorar Estamos pegando com Deus e sai As obras de macro drenagem já foram feitas aqui? Já Já passou aqui está para cima Só falta o asfalto? Só falta e vai sair não vai? Acho que vai melhorar aqui para vocês Ah vai com fé em Deus vai né Na época de chuva era difícil aqui? Ah quando chove é difícil quando está seco é difícil é um poirão quando chove aquela lama agora fazendo o asfalto fica bom né a gente espera que vai melhorar né É até então né gente os moradores aguardando ansiosos aí pela pavimentação das ruas pelas obras de drenagem para resolver esses problemas dos alagamentos para resolver o problema do poeirão para dar mais dignidade e qualidade de vida para esses moradores né quantos anos esses moradores aguardam aí por essas obras e agora estão vendo se concretizar já com a conclusão dessas obras de macro drenagem praticamente pronta em algumas regiões da cidade de drenagem também logo começa o asfalto isso é muito bom isso valoriza o imóvel isso traz mais qualidade de vida para as pessoas então pelo menos cerca de 10 bairros da cidade vão receber esses investimentos aí nos próximos meses agora são 6 horas e 51 minutos 6 e 51 falando ainda em investimentos gente em desenvolvimento olha só em nota técnica a receita federal sinalizou para viabilidade econômica para a instalação do porto seco aqui em Três Lagoas que é a estrutura alfandegária o porto seco é considerado importante para o desembarraço das mercadorias e diante gente da quantidade de produtos que são exportados em Mato Grosso do Sul houve-se a necessidade de um estudo para definir se Três Lagoas comporta ou não um porto seco e a receita federal mais uma vez disse que sim nesta nota técnica o secretário de desenvolvimento econômico do estado Jaime Verru que participou de algumas reuniões com representantes da receita federal e eles falam explica como que está esta situação para a instalação do porto seco aqui em Três Lagoas durante a semana nós tivemos algumas reuniões com a receita federal em Brasília e nós tivemos aí um avanço extremamente importante na instalação do porto seco no município de Três Lagoas é um projeto que nós estamos trabalhando aí há praticamente seis, sete anos e a receita federal nesse momento terminou o projeto de viabilidade econômica então o primeiro ponto importante é que o projeto sinaliza com a viabilidade econômica da instalação do porto seco no município de Três Lagoas e entre as partes agora nós temos um papel importante do município o prefeito Guerreiro já tem trabalhado com isso onde a receita sinaliza a necessidade do município disponibilizar uma área de 100 mil metros quadrados nós estamos falando em 10 hectares para que a partir desse momento que a prefeitura disponibilizar a área para a receita federal seja realizado um edital público para a licitação do porto seco e aí as empresas privadas poderão participar já avança também nós temos hoje já a sinalização de um empresário local que fará a doação desses 10 hectares para a instalação do porto seco a doação à prefeitura municipal de Três Lagoas e a partir daí então o município de Três Lagoas poderá fazer a devida licitação e aprovação na câmara municipal acho que ponto importante a definição da receita federal o encaminhamento da receita federal à prefeitura de Três Lagoas da necessidade de disponibilizar a área e agora obviamente cabe ao município dar agilidade a esse processo de receber em doação a área e disponibilizar a receita federal importante é destacar que o porto seco é um projeto não é só para o município de Três Lagoas é um projeto importante para Mato Grosso do Sul hoje nós temos um porto seco lá no município de Corumbá e mostrando a viabilidade Mato Grosso do Sul já tem volume suficiente para dar viabilidade econômica ao porto seco naquele município mas que vai atender a todo todo o estado de Mato Grosso do Sul e dentro da lógica do desenvolvimento e da logística de Mato Grosso do Sul o porto seco nesse caso de Três Lagoas que ele vai fazer exatamente o entroncamento rodo ferroviário é fundamental inclusive para que a gente consiga avançar na viabilização da própria ferrovia da nossa chamada Mário S é até então né gente um avanço em relação à instalação do porto seco a Receita Federal já deu sinal né enfim ela já analisou o projeto o estudo se faz necessário tem viabilidade econômica para a instalação do porto seco tanto que na nota técnica a Receita Federal coloca dados a respeito das exportações de Três Lagoas a gente sabe que Três Lagoas lidera o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul por conta da celulose é o carro-chefe em exportações aqui no estado e a celulose está aqui em Três Lagoas é produzida em Três Lagoas em breve a gente vai ter também mais uma fábrica de celulose no município de Inocência vamos ter mais produção de celulose aqui na nossa região na região leste e esse porto seco se faz necessário para o desembaraço desta mercadoria e precisa estar instalado esse empreendimento no local conforme o secretário disse é que tem acesso a rodovia e a ferrovia também precisa estar no entroncamento rodoviário e ferroviário e a área ideal para a instalação desse porto seco conforme estudos anteriores já realizados fica as margens da BR-262 ali é uma área que pertencia a Fazenda Rodeio pertence a Fazenda Rodeio essa área os empresários já se prontificaram em doar esta área para a instalação do porto seco há um bom tempo inclusive já foi até assinado alguns documentos só que precisa se concretizar todo esse processo para eles concretizarem a doação desta área para o município então é o próximo passo agora o que precisa é a prefeitura viabilizar essa área essa área ser repassada para a Receita Federal e a Receita Federal abrir a licitação para contratar uma empresa enfim para ver qual empresa tem interesse em instalar esse porto seco aqui em Três Lagos que será muito importante para o desembaraço das mercadorias muito importante inclusive para a geração de empregos é um empreendimento que gera muito empregos muito importante para a economia de Três Lagos e para resolver inclusive muito essa questão de caminhões transitando aqui no perímetro urbano enfim vai melhorar muito essa questão também e é muito importante que a ferrovia seja ativada também para isso seis e cinquenta e seis agora seis horas e cinquenta e seis minutos a gente fala agora de culinária gente porque nesta semana será realizada aqui em Três Lagoas uma oficina que tem a proposta de valorizar os pratos com os peixes sul-mato-grossenses essa oficina será nesta quinta-feira e vai ocorrer nas principais cidades de Mato Grosso do Sul onde os rios cortam as cidades como é o caso de Três Lagos agora chegou a vez do nosso município receber aí esta oficina o Israel Espíndola tem mais informações para a gente Pois é Ana Cristina é mais uma iniciativa para fomentar o turismo aqui de Três Lagoas valorizando os rios já que o turismo de pesca é muito forte é o Delícias do Anzol fisgado pelo sabor e eu converso agora sobre este assunto com a Caroline Pereira que é analista do SEBRAE que é uma das instituições que está aí ligado a essa iniciativa qual que é o objetivo? Oi o objetivo é fomentar o turismo de pesca e principalmente dando mais uma geração de renda para os guias de pesca então a oficina ela possibilita a preparação de três pratos que podem ser realizados dentro do barco então é justamente para que além do turismo de pesca possa agregar valor com o preparo desses pratos quem é que vai ministrar esse curso? é o chefe Marcílio Galeano que é um chefe renomado aqui no estado com a perca explicada já desse tipo de preparo e dessa realização de oficina agora Carol de quem que é a iniciativa? essa oficina vai ser realizada pelo SEBRAE em parceria com a PTL e com o Integra Costa Leste através do eixo de turismo do IGR dia 21 então é a oficina? isso dia 21 vai ser realizado às 14 horas lá no Boneário Municipal essa é uma oficina ela é um número reduzido justamente por de participantes justamente por ela ter essa prática então essa oficina a gente já está com as inscrições encerradas mas já estamos pensando na possibilidade de uma nova tá certo obrigado pelas informações então tá então essa oficina acontece no dia 21 quinta-feira às 14 horas no Balneário Municipal aqui de Três Lagoas volta aos estúdios obrigada Israel olha só que bacana né pratos feitos aí com peixes aqui de Mato Grosso do Sul qual que é o prato que você gosta com peixes aqui do estado o peixe que eu aprendi a comer aqui né que é o tucunaré que eu nunca tinha comido né não tinha provado e achei saborosíssimo tem o pacu também que é encontra bastante aqui também apesar de ser um peixe bastante gorduroso mas é delicioso quando você faz ele assado na brasa é eu prefiro a tilápia viu é e a tilápia tilápia é quase um bifinho do dia a dia né mas esses outros peixes pra mim tinham aquela coisa assim você lia ouvia e fala e nunca tinha provado é e é legal que são peixes aqui do estado tem o dourado também só que a gente sabe que o dourado é proibido a pesca né eu ia mencionar o dourado mas o dourado agora é fora de cogitação é exatamente a não ser que de outros locais de cativeiro né aí você pode tem lugares que vende mas não é a mesma coisa viu quando de cativeiro não tem o mesmo sabor é mas não pode de rio não pode dourado tá proibida a pesca tem que preservar viu gente muito bacana isso 6h59 agora 6h59min nós vamos ao intervalinho na sequência a gente volta com mais informações do setor policial já já nós vamos falar também sobre o número de igrejas que tem em Três Lagoas viu gente é sabia você sabe quantas igrejas quantos templos religiosos tem aqui em Três Lagoas já já a gente traz uma reportagem sobre esse assunto apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida formline móveis planejados sob medida pra você e estoque materiais de construção na capitão Linto Mancini 3565 são mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados a formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes formline móveis planejados sob medida especialmente para você agora em novo endereço rua Maria Guilhermina Esteves 1337 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão Olinto Mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente ei qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que 3 Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam a casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes casa das cores rede de postos sete mares instituto visão solidária casas aleia morena mulher cicobe metal cred leituga saúde casa dos sonhos grupo ICN agora sete horas e três minutos nós vamos falar agora sobre segurança você já conhece a Multiserve segurança monitorada e controle de acesso a Multiserve oferece o que há de mais moderno em segurança em tecnologia e ainda com benefícios incríveis tem um monitoramento de alarme com seguro por apenas cento e quarenta reais mensais é isso mesmo cabe aí no seu orçamento e além do controle e monitoramento para prevenir incidentes caso ocorram a Multiserve conta ainda com seguro de roubo e furto além de danos com incêndio queda de raios explosões e tudo isso todo esse pacote por apenas cento e quarenta reais mensais é incrível né a assistência é vinte e quatro horas tem monitoramento com entrada de pessoas que é assistida botão de pânico apoio de rondas motorizadas e aplicativo no celular tá esperando o que então é só levar agora mesmo o seu monitoramento para Multiserve que você ganha dois meses de mensalidade Multiserve é você pode acessar agora mesmo pelo 0800-510-15 0800-510-15 Ana sete horas e quatro minutos sete e quatro e hoje é dia de São José né gente para os católicos pois é a professora Gedalva Tenor ela diz bom dia querida Ana Cristina que neste dia dedicado a São José padroeiro das igrejas da igreja né abençoe você e todos os trabalhadores e familiares do grupo RCN Notícias amém professora ela diz ainda olha hoje estamos reunidos em oração na capela de São José para homenagear aquele simples carpinteiro escolhido por Deus para ser o pai adotivo do salvador do mundo pois é para os católicos hoje é dia de São José né que maravilha hoje tem festa né comemorações em vários lugares aí agora são sete e cinco e daqui a pouquinho a gente vai falar inclusive sobre templos religiosos sobre igrejas vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial Alfredo Neto a gente fala agora de um filho que agrediu a própria mãe aqui em Três Lagoas bom dia novamente para você olá bom dia novamente a Ana a gente acompanha infelizmente um caso que chama atenção e causa às vezes repouso por conta da agressão aquela que passou anos ali gerando protegendo e quando chega na maioridade acaba sendo agredida pelo próprio filho o caso aconteceu ontem por volta de 18 horas a polícia militar foi chamada para comparecer ali na região do Jardim das Acácias quando chegando no local para atender uma via de fato foram informados pelo próprio autor que teria tido uma discussão com a mãe e teria agredido a mãe com uma cabeçada a mulher foi levada por familiares até a UPA a unidade de pronto atendimento aonde recebeu atendimentos médicos e o rapaz aí recebeu voz de prisão para a polícia foi informado que o mesmo teria problemas psiquiátricos mas como ele não apresentava um laudo de interdição estava ali lúcido sabendo informar o que teria acontecido e por conta de qual o motivo que ele teria dado essa cabeçada na mãe os policiais deram voz de prisão ao mesmo por conta do crime de lesão corporal ele foi levado para a DEPAC aonde ele foi autuado por lesão corporal e liberado para responder acompanhar o processo em liberdade Lamentável Alfredo complicada a situação obrigada viu Alfredo será que estaria faltando fé Deus para essas pessoas gente filho agredir a própria mãe hein 77 agora e olha só falando em fé em Deus em igreja gente segundo o levantamento do IBGE Três Lagoas tem mais templos religiosos do que escolas e unidades de saúde aqui em Três Lagoas a cidade conta a gente ficou mais de 300 templos religiosos acompanha a reportagem novos dados do último censo do IBGE mostram que em Três Lagoas tem mais templos religiosos do que escolas e unidades de saúde pela primeira vez o IBGE mapeou todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações que compõem os 111 milhões de endereços do Brasil cadastrados durante o levantamento do censo 2022 em Três Lagoas assim como em todo o Brasil a grande maioria dos endereços é formada por domicílios particulares ou seja as residências o IBGE fez a publicação dos dados está publicando os dados relativos ao censo 2022 e o que temos em relação aos domicílios e estabelecimentos da cidade faz essa classificação então os endereços podem ser classificados em domicílios que são aqueles que são destinados para moradia e estabelecimentos que não são utilizados para moradia comércios em geral enfim e a gente observou que assim a maior parte desses endereços são domicílios particulares ou seja residências nós temos em Três Lagoas cerca de 59.600 residências que são utilizadas para domicílios e aí depois um segundo dado um segundo lugar vem os estabelecimentos para fins comerciais que na cidade hoje é computado cerca de 8.100 estabelecimentos para esses fins comerciais depois nós temos naqueles endereços os estabelecimentos que estão em construção cerca de 2.500 ao tempo da medição do censo em 2022 temos também os estabelecimentos agropecuários que podem estar na zona urbana ou na zona rural que é a maior parte inclusive esses somam aí cerca de 1.500 estabelecimentos os outros estabelecimentos religiosos estabelecimentos de saúde estabelecimentos de ensino compõem aí uma pequena parcela desse total de endereços disponíveis na cidade de acordo com o IBGE Três Lagoas tem mais templos religiosos do que escolas e unidades de saúde são 342 igrejas contra 218 unidades de saúde incluindo os hospitais e 91 unidades de ensino para o administrador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Frank Moraes esse é um dado curioso É, de fato essa é uma curiosidade interessante nós temos hoje na cidade registrados aí 342 estabelecimentos religiosos que são utilizados para aquelas pessoas que professam a mesma fé enfim grupos etc já os estabelecimentos de saúde é ligeiramente menor o número cerca de 218 e os estabelecimentos de ensino cerca de 91 estabelecimentos então nós temos aí essa curiosidade percebemos um crescimento no número de estabelecimentos religiosos o número de bairros existentes em Três Lagoas é muito inferior à quantidade de templos religiosos e isso significa que em cada bairro existem mais de um local religioso certamente se a gente fizer analisar essa proporção a gente vai chegar a essa constatação nós temos mais de uma igreja por bairro certamente em Três Lagoas hoje as igrejas evangélicas são maioria em Três Lagoas embora o IBGE não tenha divulgado a quantidade de templos por religiões mas segundo o presidente do conselho de pastores de Três Lagoas Marco Rosendo o município tem 250 igrejas evangélicas catalogadas conforme um estudo que faz parte de uma tese de doutorado de um pastor tem um estudo realizado pelo pastor João Luiz é uma tese de doutorado dele que inclusive ainda está para sair tem catalogado hoje 250 igrejas evangélicas dentro de Três Lagoas tá 250 isso é um número não podemos dizer que é um número preciso né porque a cada dia abre ou fecha então é muito complicado você ter um número exato da quantidade de igrejas mas aproximadamente 250 tem catalogada 250 igrejas né sendo 13 na área rural e a restante aqui na área urbana né então tem muitas igrejas né mas é o trabalho que a igreja vem fazendo na sociedade né a igreja ela tem uma importância gigantesca eu acho que é dada essa importância até mesmo na constituição né de forma constitucional a gente vê lá no artigo quinto dado a garantia né a proteção aos cultos né não podendo ter nenhum embaraço ao culto então a gente vê ali a constituição garantindo direitos à igreja né de poder realizar os seus cultos a liturgia dela enfim a Bíblia Sagrada quando ela fala a respeito do papel da igreja ela fala a respeito de cuidar das viúvas e dos órfãos então esse é o papel da igreja o papel da igreja muitas vezes é estar onde o próprio Estado não consegue entrar no Brasil as igrejas e templos religiosos não pagam impostos porque estão entre as instituições que possuem imunidade tributária a igreja em si não paga ela é isenta de imposto de renda então assim o Estado acaba dando alguns benefícios para que a igreja possa atuar na sociedade possa estar fazendo o seu trabalho na sociedade uma vez que o próprio Estado não não vamos dizer ele não financia a igreja a igreja ela ela se mantém pelos próprios fiéis os fiéis se reúnem os fiéis acabam ajudando para que a igreja possa se manter e cuidar daquelas que não tem muitas vezes não tem condições de sobrevivência de acordo com a Diocese de Três Lagos existem cerca de 26 templos religiosos católicos no município a maioria no perímetro urbano mas para o bispo Dom Luís Quinup o ideal é que existissem mais templos religiosos nós como católicos precisaríamos de termos mais templos porque o templo não é só a construção é a construção de pedra mas é a construção de relacionamento de pessoas que se congregam ali então quanto mais próximo das pessoas mais você tem essa articulação entre as pessoas elas se conhecem elas se entreajudam você tem esse cuidado ou seja o templo favorece então essa vida comunitária essa vida onde um se responsabiliza para o outro por exemplo onde se tem um templo as pessoas se reúnem elas se conversam elas conseguem ver as necessidades que tem ali naquele bairro seja carência às vezes de uma palavra carência de atendimento a doentes a pessoas carentes no sentido material mesmo uma assistência religiosa ainda de acordo com o bispo a diocese tem previsão de construir mais igrejas na cidade temos previsão a gente ali próximo de frente à segunda lagoa temos ali já o início de uma igreja lá no parque do do ip jardim dos ip acho que é o 3 ali a gente tem ali também o início de uma igreja precisaríamos ter mais mas ainda nós não temos perna para ir construindo mas se você olha ali 3 lagoas por exemplo o bairro lá nova 3 lagoas se você olha toda aquela região nós não temos ali próximo um templo montanini nós temos lá o terreno se Deus quiser logo a gente consegue também ter lá a construção de um templo para aquele povo então assim a gente precisa ir acompanhando também o desenvolvimento do município a expansão do município ali para o lado do jardim da Europa atrás do objetivo aquela região tem crescido muito uma população grande ali a gente não tem próximo um templo então a gente precisa ter perna aí e até se alguém quiser fazer uma doação de terreno para a gente lá um dos pesos é adquirir esse terreno será bem vindo e com certeza isso vai ser de grande contribuição está aí então esse levantamento do IBGE revelando que Três Lagoas tem 342 templos religiosos o IBGE não divulgou templos por religiões mas segundo o pastor Marcos que é o presidente do conselho de pastores de Três Lagoas no levantamento que foi realizado no estudo a cidade tem cerca de 250 igrejas evangélicas segundo a diocese de Três Lagoas são cerca de 26 templos católicos igrejas católicas aqui na cidade conforme o bispo disse se faz necessário ter mais igrejas aqui no nosso município mais templos religiosos a Margarete Lopes diz olha nós católicos temos que ser mais fervorosos para levantar outras igrejas e ela diz verdade Nossa Senhora do Carmo em frente a segunda lagoa já está em processo para construção na Margarete uma igreja ali e no Jardim dos IPs também a Sagrada Família e no Montanini Santa Terezinha também né Margarete obrigada viu pela tua participação Margarete Lopes interagindo com a gente através do Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC também as pessoas interagindo né muito obrigada pela audiência de todos a professora Gedalva Tenório diz a benção do nosso pastor e bispo Dom Luiz Knup obrigada gente a todos vocês fique à vontade pode continuar interagindo participando comentando os assuntos que estamos abordando Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC tem o nosso WhatsApp também que é o 3509-7500 717 daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o artesanato porque hoje é o dia do artesão aqui em Três Lagos daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa categoria aqui na nossa cidade porque agora nós vamos ao vivo para a capital para Campo Grande com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande e a gente traz uma notícia aqui né Matheus a respeito de acidentes com araras aí na fiação na capital bom dia para você é isso aí Ana bom dia bom dia a toda a nossa audiência nas últimas semanas dois acidentes de colisão de araras com a fiação elétrica na cidade foram vistos aqui em Campo Grande o último na região do Jardim dos Estados aqui na região da rádio terminou com a morte da ave mais de duas mil pessoas sem energia esse fato é curioso mas infelizmente não é nenhuma novidade aqui na capital todos os anos pelo menos 20 aves a maioria delas da espécie arara canindé morrem por colidirem ou tocarem em fios de alta tensão da rede de energia esses dados são do Instituto Arara Azul que é desenvolvido há 31 anos no Pantanal para ajudar a manter as populações de araras segundo a bióloga e pesquisadora associada ao Instituto a Larissa Tinoco o número de acidentes é alto por ano porque a população de araras que vive na cidade também é grande são ao todo mais de 700 indivíduos vivendo no território urbano da capital esse assunto é complexo e nós ainda vamos repercutir o fato com especialistas para saber o que pode ser feito para diminuir esse número de acidentes todas as informações e entrevistas vocês podem conferir na matéria que vai ao ar hoje daqui a pouquinho no jornal CBN Campo Grande daqui a alguns instantes a matéria do Gerson Massou foi uma matéria muito interessante sobre um assunto complexo né Ana a gente tem esse privilégio de conviver com esses animais aqui como a gente está próximo do Pantanal mas também ocorrem esses acidentes e é bem triste com certeza aqui em Tresagoas inclusive Matheus nós temos muitas araras aqui na nossa cidade aqui é Arara Azul temos muitas mesmo elas convivem aqui no perímetro urbano até por conta da expansão do eucalipto né por conta das florestas elas acabaram migrando para o perímetro urbano e aqui a prefeitura inclusive tem feito até casinhas para essas araras na Lagoa em algumas avenidas coqueiros tem sido também disponibilizados quando o coqueiro já morreu ali eles colocam fazem a casinha ali para Arara coloca ali então para preservar inclusive a prefeitura tem pedido para que as pessoas não se aproximem tanto dessas araras dessas aves para deixá-las conviverem tranquilamente inclusive não alimentar essas aves que é muito comum às vezes as pessoas quererem alimentar mas não é o ideal tem alimentação própria que essas aves devem comer obrigada viu Matheus pela tua participação agora são sete horas e vinte minutos sete e vinte nós vamos no intervalinho na sequência a gente volta para falar sobre artesanato Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados sob medida para você e estoque materiais de construção na Capitão Olinto Mancini 3565 você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome cento e cinco litros de água que uma torneira pingando gasta sessenta e quatro mil copos de água por ano e quando você lava o seu carro com a mangueira ligada gasta quinhentos e sessenta e seis litros de água não sabia? viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena economize reutilize hidrate-se vinte e dois de março dia mundial da água oferecimento Sane Sul excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul uma iniciativa do país juntos a gente faz a diferença Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Casa dos Sonhos Grupo RCN Agora são sete horas e vinte e três minutos sete e vinte e três muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia gente hoje dia dezenove de março é comemorado não só o dia de São José mas também o dia do artesão viu para a gente falar um pouquinho sobre essa data como que está o artesanato o trabalho dos artesãos em Três Lagoas nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Aline Araújo ela que é presidente da Associação dos Artesãos da Costa Leste Aline bom dia obrigada pela tua presença seja bem vinda bom dia Ana eu que agradeço mais essa participação no seu programa você que sempre tem um apoio lá com os artesãos a gente agradece muito como que vocês avaliam essa data a importância do dia do artesão o dia do artesão é importante para o reconhecimento da nossa classe né porque muita gente vê o artesanato apenas como um hobby e hoje não é mais hoje ele é uma geração de renda e para muitas pessoas aqui em Três Lagoas muita gente acha que não que é só para algumas pessoas mas hoje na Clames somos em 89 todos os dias eu pergunto para a Lúcia é 89 mesmo porque às vezes eu chego lá e ela fala assim a Línea aumentou mais dois olha só então essa é uma data muito importante é o reconhecimento do nosso trabalho hoje inclusive acontece uma sessão solene na Câmara Municipal para homenagear alguns artesãos isso hoje vai ser homenageado 15 artesãos aqui do nosso município qual que é o artesão mais antigo da cidade Línea o mais antigo era a Dona Maria do Rosário mas hoje assim eu posso estar equivocada porque eu não conheço todos os artesãos mas eu acredito que seja o seu Jurandir e a Dona Clair eles confeccionam o que? qual produto que eles fazem? tudo mas a peça assim é mais que eu gosto mais nele são peças com produtos 100% recicláveis por exemplo a Dona Clair fez um arranjo de bucha vegetal que seria descartada ela fez um arranjo lindo de Pásco e ficou lindo e o seu Jurandir trabalha com os licores peças em madeira é uma peça mais linda que a outra que legal a gente tinha também o seu Zé Miguel que infelizmente faleceu era um artista um artesão fazia os bichos hoje o filho dele o Gil do Jupiá continua com esse legado mas é importante a gente mencionar o seu Zé Miguel que realmente tem uma história um legado muito importante para a cidade tem inclusive o Gil do Jupiá participou do nosso catálogo reproduzindo as peças do seu Zé Miguel o ano passado o seu Zé Miguel foi homenageado na sessão em homenagem aos artesãos pois é realmente ele tinha um trabalho belíssimo né tem peças dele aí mundo afora né e hoje como que está o trabalho como que vocês avaliam essa questão do artesanato em Três Lagoas hoje realmente tem um reconhecimento da sociedade ou ainda quem mora em Três Lagoas não valoriza tanto quanto as pessoas de fora Ana eu faço uma avaliação de quando nós assumimos a casa do artesão ainda lembra quando você foi lá você me perguntou sobre isso naquele momento as pessoas ainda tinham receio porque algumas pessoas falam que o artesanato é caro hoje não mais hoje eu percebo que as pessoas não vão tanto pelo valor elas vão mais pela história porque o artesão eu falo que ele tira do coração e vai para as mãos quando ele vai bordar um guardanapo ele está colocando toda a dedicação dele então eu vejo que a população principalmente de Três Lagoas está vendo o artesanato com outros olhos mas ainda tem muita coisa para mostrar para eles para eles entenderem o quão é importante o trabalho aqui do nosso município exato você inclusive vocês estão com espaço no aeroporto de Três Lagoas até para ir ao encontro dos turistas as pessoas que desembarcam e embarcam no aeroporto você havia dito em outra entrevista que a maioria das pessoas que compram os produtos é pessoas de fora são os turistas sim são os turistas no aeroporto a grande maioria e tem pessoas lá que vai e fala nossa eu nem sabia que aqui tinha uma casa do artesão é o que a gente mais ouve mas eu acho que é um trabalho de formiguinha a gente tem que ir mostrando para os Três Lagoenses que aqui tem pessoas de talento tem produtos que podem ser enviados para o mundo porque nós enviamos produtos já para a China na última semana enviamos para a Irlanda olha então o artesanato de Três Lagoas vai para o mundo e como que vocês vendem as pessoas compram direto ou vocês hoje têm utilizado também as redes sociais os aplicativos para poder vender os produtos Ana hoje a gente utiliza todos os meses nós temos o nosso site o e-commerce temos dois Instagram temos o WhatsApp tem as lojas físicas então opções não faltam para eles poderem comprar as peças quais são os produtos que vocês mais vendem qual artesanato tem mais saída olha é difícil porque é uma questão de gosto mas eu acredito que as araras e as capivaras são o carro-chefe que a gente fala inclusive você estava me falando que o segurança do Luciano Huck comprou um produto de vocês comprou se eu não estiver enganada foi um tamanduá que ele levou olha que legal o Luciano Huck desembarcou no aeroporto de Três Lagoas na última sexta-feira para ir para Castilho fazer uma matéria lá e teve que utilizar o aeroporto de Três Lagoas até porque Castilho e Andradina não tem aeroporto por isso que tem a importância do aeroporto e por isso que vocês estão lá vocês fizeram uma estratégia muito bacana em disponibilizar um espaço em comercializar os produtos ali porque ele embarca e desembarca muitas pessoas de fora muitas pessoas e eu tenho percebido que principalmente estrangeiros a gente não percebe na correria do dia a dia mas tem muita gente que vem de outro país para Três Lagoas olha só que legal e tem muitas pessoas de fora que vão a casa do artesão ali na lagoa vão agora com a loja do aeroporto ali na loja do aeroporto a gente não consegue colocar nem 5% do que a gente tem porque hoje na casa do artesão nós temos mais de 670 itens olha não parece mas quando a gente puxa o relatório lá são 600 e poucos itens então ali é os itens que mais chamam atenção e de lá a gente direciona já teve vários turistas que saiu do aeroporto e foi direto para a casa do artesão que bacana todo mundo quer levar uma lembrancinha isso é muito comum quando a gente vai para outras cidades a gente faz isso em outras cidades e quem vem de fora faz isso é natural que realmente os produtos sejam mais comercializados pelas pessoas de outras cidades porque cada um quer levar uma lembrança daquele município que conheceu o que vocês acham Aline que está faltando ainda hoje para o artesanato para vocês cada dia mais terem valorização e melhorar cada dia mais esse segmento Ana eu acho assim é complicado a gente falar o que falta porque eu acho que o artesanato em Três Lagoas deu um salto tão grande nesses últimos anos melhorou muito melhorou tanto que eu acho que se eu pedir mais eu vou estar sendo egoísta sabe mas assim a divulgação por mais que a gente faça a divulgação não atinge a todos por exemplo essa semana nós estamos recebendo visita de uma empresa na casa então segunda, quarta e sexta vai 30 funcionários dessa empresa na casa do artesão e 90% deles não conhece a casa do artesão então a gente tenta assim a gente está tentando entrar nas empresas nas escolas porque se todo mundo conhece isso fortalece o nosso município os artesãos que conseguem gerar renda então ainda o que eu acredito que falte é divulgação por mais que a gente tente ainda falta vocês acham que o ponto o local que está hoje a casa do artesão em frente à lagoa é um bom ponto é um ponto estratégico ah com certeza todo mundo vai na lagoa maior principalmente ali no final da tarde que o sol está se pondo aquele que fica lindo então ali é um ponto que não teria outro lugar para ser a casa do artesão vocês têm tido apoio do poder público enfim da iniciativa privada para poder manter a casa do artesão e continuar trabalhando fazendo esse trabalho de vocês hoje o nosso contrato com a prefeitura é um contrato de concessão de espaço todo aquele espaço que as pessoas veem foi cedido pela prefeitura a gente fala que foi de porteira fechada porque todos os móveis computadores tudo a diretoria de cultura cedeu para nós mas toda a despesa administrativa é por nossa conta é por isso que é pago uma taxa de 70 reais por mês que acaba sendo um valor ilusório devido a tantas opções de venda que tem mas fora isso a prefeitura nos dá apoio quando a gente precisa quando vai fazer festas algumas coisas assim eles cedem o som eles cedem a tenda tudo claro dentro do que eles conseguem atender porque eles não conseguem fazer tudo a gente sabe que em Três Lagoas a demanda é grande mas tudo que a Clames pelo menos solicita eles tentam atender da melhor maneira vocês têm participado de feiras exposições e isso ajuda muito ajuda hoje a Patrícia que é a nossa coordenadora de feiras e eventos a Rovena ela está indo para Campo Grande e vai ficar lá dez dias e ela vai estar representando o nosso município inclusive ela vai ser homenageada na Câmara de Campo Grande porque todo ano a gente tenta fazer homenagem para ela aqui porque ela é uma artesã excelente mas nunca consegue porque ela está em Campo Grande e aí nós conversamos com o pessoal e nós conseguimos que ela fosse homenageada lá em Campo Grande qual que é o produto que ela faz? ela faz macramê faz crochê faz a saboaria que legal a gente tem também uma artesã que faz produtos e ajuda a associação dos autistas em Três Lagoas né? sim essa é uma iniciativa assim que nós a hora que ela chegou com essa ideia a gente abraçou porque a Clames é uma associação mas eu sempre falo para as pessoas assim por mais que somos uma associação e as empresas faz o social com a Clames nada mais justo do que a Clames fazer o social com quem está começando e quando a Joelma veio com essa ideia para a Clames a gente aceitou na hora porque a gente teve ajuda no começo então a gente ajuda as outras associações ela vende o tamanduá dela que tem uma história linda e que eu nem vou me atrever a contar porque eu acho que é ela que tem que dar é muito bonita a história ainda nessas visitas que nós tivemos vários homens estava tudo sabe assim porque ela conta com a alma e ela vende o produto dela e se eu não me engano é 15 ou 20% do valor do produto ela direciona para a ama associação dos autistas é a associação de mães autistas é um projeto muito bonito que vale a pena se apoiar que maravilha e quem que confecciona faz as capivaras as capivaras tem várias artesãs por exemplo tem aquela capivara sentadinha que você já viu de colar é a patrícia betil de água clara a isabel que é aqui de três lagoas elas tem uma parceria e aí tem a outra capivara que é da vanessa efgem e aí tem a outra que agora mexe o bracinho a perninha é da ana cláudia os chaveiros são de várias artesãs que agora eu não vou lembrar o nome mas todas as artesãs conseguem atender com a capivara elas se reinventam e conseguem fazer as capivaras que legal a Suzano também apoiou muito na confecção do catálogo de vocês né sim a Suzano ela tem um papel muito importante dentro da Clames inclusive a maioria dos produtos que vão pra fora é pra presentear diretores da Suzano é eles fazem visitas eles nós temos uma loja que tá em reforma que eu acredito que retorne agora em abril dentro da fábrica as nossas peças vai ficar exposta também em São Paulo dentro da Faria Lima da onde é o o escritório central deles então o apoio da Suzano é muito importante que legal que bacana e vocês continuam com os cursos ali na casa do artesão também curso de artesanato é a gente não fez ainda esses três primeiros meses porque tava uma correria mas a partir de março nós vamos voltar com os cursos vai ter os cursos do Senar que a gente fez essa parceria com eles que é o intensivão que a gente fala que são oito horas por dia por quatro dias e os cursos que vai ser uma vez por semana tem jovens artesãos em Três Lagos? tem tem uma lá que eu acho que é Maria o nome dela a gente fala que ela é artesã prodígio a professora tem que montar duas, três aulas dentro de uma só porque ela aprende muito rápido mas por incrível que pareça os jovens estão se apegando a essa arte que legal que bacana é importante né é muito bom da continuidade a gente vê um produto um artesanato o valor que ele tem enfim vai além do custo mesmo do valor financeiro né tem toda uma história por trás conforme você explicou Aline obrigada pela tua presença em teu nome a gente cumprimenta todos os demais artesãos de Três Lagos parabeniza toda essa classe essa categoria esses profissionais por esse dia tão importante né que é uma maneira de reconhecer pelo trabalho que eles desenvolvem a gente sabe que não é fácil sobreviver só do artesanato né a gente sabe quanto é difícil mas a gente sabe do amor que essas pessoas têm né quem confecciona esse produto quem trabalha com isso sabe da paixão que tem pelo artesanato né eu que agradeço Ana e eu como presidente da Clames parabenizo também todos os artesãos porque eu sei que é uma luta diária ali um trabalho eu sempre falo é um trabalho de formiguinha e hoje é um dia muito importante que tem que ser comemorado então espero todo mundo na Câmara para prestigiar esse momento esses artesãos que merecem todo esse reconhecimento vai ser às 18h30 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 uma sessão solene para homenagear artesãos daqui de Três Lagoas obrigada tá Aline tá aí gente hoje no dia do artesão a gente conversou com a Aline Araújo que é a presidente da Clames Associação dos Artesãos aqui da Costa Leste 7h37 vamos ao intervalinho a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados sob medida para você e estoque materiais de construção na Capitão Linto Mancini 3565 São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes Formline Móveis planejados sob medida especialmente para você agora em novo endereço Rua Maria Guilhermina Esteves 1337 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prat Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias Agora são 7 horas e 40 minutos 7h40 Quero agradecer aqui a audiência da Selma Carneiro Ela diz Bom dia, Ana Ser artesã É muito gratificante Fazemos peças únicas com amor e carinho para as pessoas especiais que serão presenteadas com aquela peça Olha que legal Obrigada, viu Selma Você é artesã também Que bacana Parabéns, viu O Francisco Bandeira Carvalho também na audiência Muito obrigada, gente pela participação de vocês 7h40 A gente fala agora a respeito de um livro de ficção científica que conta a história de um homem negro no Brasil que tem causado muita polêmica nas últimas semanas Isso porque o movimento tem pedido a retirada da obra das escolas públicas alegando que o conteúdo é impróprio para a leitura o que divide opiniões Acompanhe a reportagem do Emerson William O governo do estado de Mato Grosso do Sul determinou recentemente o recolhimento de exemplares do livro O Avesso da Pele do autor Jefferson Tenório das escolas estaduais Publicado no ano de 2021 pela editora Companhia das Letras a obra venceu o prêmio Jabuti de Literatura Nacional no mesmo ano Em 2022 ele foi incluído no Programa Nacional do Livro Didático o PNLD pelo Ministério da Educação O programa serve como base de orientação para as escolas públicas de todo o país adquirirem os exemplares para a formação complementar dos alunos No início deste ano um movimento iniciado no estado do Rio Grande do Sul demandou a retirada destes livros das escolas alegando que a linguagem seria de baixo nível e inapropriada aos estudantes Para a professora de literatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Amaya Prado há um processo rigoroso até que o exemplar seja escolhido para estar dentro de uma escola Existe um edital do governo do MEC e as editoras inscrevem as suas produções os seus livros e aí há todo um processo de avaliação que é bastante longo e que passa por várias etapas e com várias pessoas com vários especialistas e inclusive a avaliação é feita por a gente chama de pares cegos então são pessoas que estão avaliando o mesmo livro mas que não sabem quem é que está avaliando o outro livro esse mesmo livro então são opiniões bastante independentes isso é uma coisa muito importante de ser garantida na escolha do PNLD e aí passa então por pares cegos passa por uma supervisão e passa por uma coordenação os livros os livros que são inscritos no edital precisam cumprir uma série de regras e normas como o estatuto da criança e do adolescente o plano nacional de educação e dos direitos humanos além da constituição federal uma vez aprovado os livros são incluídos em uma lista que é disponibilizada aos governos estaduais para que as escolas selecionem os livros que vão compor as bibliotecas das unidades Segundo a Secretaria de Estado de Educação os exemplares foram encaminhados para 75 das 349 escolas estaduais de Mato Grosso do Sul Até o momento aqui em Três Lagoas os livros foram recolhidos de duas escolas sendo a Fernando Correia e também a Edwards Correia Outras escolas que contam com o livro na lista de exemplares também devem ter o material recolhido mas ainda sem prazo definido A Secretaria Estadual não tem o número exato de quantos exemplares foram encaminhados às escolas O número é definido de acordo com a quantidade de alunos das séries a qual o material deve ser destinado Em nota a pasta afirma que a retirada se deu por uso de jargões que inviabilizam a utilização pedagógica no ambiente escolar e que os livros serão encaminhados para o acervo da Secretaria de Estado de Educação Em sessão ordinária na Assembleia Legislativa dois deputados que assinaram requerimento ao governo do Estado pedindo a retirada do livro das escolas afirmaram não terem lido a obra O deputado Pedro Caravina do PSDB acredita que o MEC errou em disponibilizar os exemplares para as escolas Eu não li o livro então não posso dizer do conteúdo até acredito que ele tenha um conteúdo importante como o senhor lê o livro em relação ao racismo e faz essa abordagem mas eu tenho que discordar de vossa excelência com relação aos termos e não é pela erotização do livro não é para ele transcrever por ter transcrito um diálogo entre o casal mas pelo nível de palavra e aí sem polarizar eu li as duas páginas acho que 29 e a 30 e eu vi a forma como os termos estão colocados ali e efetivamente entendi que não é um livro para ficar disponível disponibilizado como livro didático pelo MEC O deputado Zé Teixeira também do PSDB afirmou que se baseou em um discurso de um deputado goiano sobre o livro Eu vi o discurso de um deputado na Assembleia Legislativa de Goiás eu sou pai avô e bisavô aquele livro eu não aceito para as minhas crianças de 10, 12 anos definitivamente Por outro lado a professora pontua que as temáticas abordadas no livro são uma oportunidade da escola abordar temas sensíveis à sociedade Algumas escolas aceitam discutir certos assuntos outras escolas não aceitam é óbvio que um livro como O Avesso da Pele que tem sim a narração de alguns encontros inclusive encontros sexuais dos personagens iniciação sexual e tudo mais vai causar problemas né mas eu li o livro todo e não achei que nenhuma parte fosse proibitiva nesse sentido né eu acho até o contrário eu acho que é uma bela oportunidade que a escola tem pra discutir assuntos que são assuntos caros aos adolescentes agora as crianças mais novas talvez o livro não seja né apropriado mas isso quem decide são os mediadores talvez em discussão com os próprios pais A educadora avalia que a atitude de retirada de livros da escola pode trazer consequências mais profundas no futuro eu acredito que é sim censura e não acontece só com este livro o avesso da pele ele tem acontecido já há um bom tempo com vários outros livros de autores de renome né de autores muitíssimos muitíssimo conhecidos tanto da literatura adulta quanto da literatura infantil e juvenil né então é um movimento que tem que tem se ampliado né a gente vê que são várias obras que estão aí sob a mira dessa censura né pública Desde o início da polêmica sobre o livro O Avesso da Pele as vendas cresceram em mais de 6 mil por cento em todo o país e hoje ele ocupa o topo da lista nos mais vendidos em ficção segundo dados da Bucinfo Atualmente além de Mato Grosso do Sul os governos dos estados do Paraná e Goiás também removeram o conteúdo das escolas estaduais 7 horas e 48 minutos 7 e 48 vamos a mais um intervalinho e na sequência a gente já volta com mais informações é bem rapidinho Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados sob medida pra você e estoque materiais de construção na Capitão Linto Mancini 3565 você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano e quando você lava o seu carro com a mangueira ligada gasta 566 litros de água não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena economize reutilize hidrate-se 22 de março dia mundial da água oferecimento Sanesul excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul uma iniciativa Juntos a gente faz a diferença Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Casa dos sonhos Grupo RCN RCN Notícias Agora sete horas e cinquenta minutos e o Grupo RCN acredita que juntos nós podemos fazer a diferença nós podemos ser uma cidade melhor mas isso depende de você e de mim Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio por isso dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente acreditando no potencial dos seus negócios aqui em Três Lagos Março é um mês do consumidor comemora e comprando aqui na cidade apoio da Associação Comercial e Industrial de Três Lagos nessa iniciativa do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Ana sete horas e cinquenta e um minutos sete e cinquenta e um o governo federal deve regulamentar até o ano que vem uma nova lei que torna o cadastro e atendimento nos serviços públicos menos burocrático agora só com o CPF vai ser possível ter acesso a muitas ações a reportagem é do Emerson William o cadastro de pessoas físicas é um importante documento para uma série de ações e programas são onze números que compõem o CPF de forma individual para cada um a Kathleen por exemplo acha nele uma vantagem para aumentar o valor de crédito é bom para aumentar os stores eu vou nos lugares comprar as coisas você põe o CPF na nota o Eligeo conta que só conseguiu tirar o CPF com 16 anos de idade ele morava no interior do estado do Pará e diz que era mais difícil o acesso a este serviço agora com o documento em mãos ele analisa as vantagens que o cadastro traz na verdade agora estou dando para quase tudo fazer contrato de casa do aluguel fazer compras entendeu que é muito importante tem que ter para abrir crédito eu uso para sempre essas coisas a Liliane acredita que o CPF deveria ser o suficiente para a identificação do cidadão para ela é muito mais prático e vantajoso do que carregar todos os documentos pessoais ou lembrar os números de cabeça bom eu acho uma maneira prática porque muitas vezes você vai fazer um cadastro alguma coisa tem que levar toda a documentação então resumindo em um número só fica muito prático a adoção do CPF como documento único e oficial já tem se tornado realidade na vida dos brasileiros garantido através de uma regulamentação federal para Edmar a nova medida só vai trazer vantagens para a população a gente só com o CPF já vai já vai suprir todos os nossos documentos é uma ergonomia única muito bom muito bacana muito bem pensado e a gente cidadão se sente muito privilegiado a lei que torna o CPF o número único de identificação do cidadão já foi sancionada há mais de um ano pelo governo federal agora o número do cadastro deve constar em todos os documentos pessoais e além disso ele deve ser o único documento utilizado para cadastro em programas e atendimentos de órgãos públicos o prazo para que os serviços públicos adequem os sistemas e os processos de atendimentos a esta nova lei já se encerrou em janeiro deste ano porém os órgãos tem até janeiro de 2025 para que sejam feitas as mudanças nestes sistemas e que a comunicação de dados de identificação sejam realizadas apenas pelo CPF terminado este prazo a lei já vai estar totalmente validada e outros números de documentos não precisarão mais ser requisitados o CPF deverá valer como campo de preenchimento obrigatório e indispensável pela importância que deve se tornar este documento o advogado Fernando Cirarrata alerta para uma maior proteção deste conjunto de números é bom pessoal que já tem o número do CPF como chave de PIX poder substituir por um e-mail ou uma chave aleatória para evitar porque agora com o CPF já sendo um número muito mais importante que ele vai estar carregando todos os outros números em cima para que se evite golpes ou exposição de dados ainda que a gente tenha a lei de proteção de dados a pessoa física a própria população tem que agir a isso também não pode deixar tudo para uma lei então cada um fazendo seu resguardo tratando o número com muita importância evitando exposições de números em aplicativos em sites em redes de comunicação para que isso evite golpes para que evite transtornos futuros dados do IBGE apontam que mais de 3 milhões de brasileiros ainda não tem o cadastro efetivado o número pode ser ainda maior uma vez que o último levantamento foi realizado no ano de 2015 ao longo dos anos o processo para a aquisição do CPF foi se simplificando e hoje pode ser garantido via internet como explica Fernando não dá para fazer tanto pela internet quanto pelo sistema do correio você pode fazer o seu registro de CPF o cadastro de pessoa física e super simples super fácil pouca documentação e o tempo também é bem pouquinho bem rapidinho e já sai na hora agora são 7 horas e 56 minutos 7 e 56 e para quem não acompanhou o início do RCN Notícias gente nós falamos que o verão está se despedindo né é o verão dá adeus e o verão se despede gente com calor de quase 40 graus aqui em Mato Grosso do Sul o último dia do verão nesta terça-feira será o de altas temperaturas em Mato Grosso do Sul os termômetros devem se aproximar dos 40 graus o outono começa oficialmente a meia-noite desta quarta-feira né aqui em horário de Mato Grosso do Sul por volta das 11 horas conforme a gente falou no início do jornal então hoje nós vamos ter temperaturas elevadas na maioria das cidades aqui de Mato Grosso do Sul água clara por exemplo a previsão é de 37 graus viu gente aqui para Três Lagoas nós devemos ter 34 graus de previsão de máxima né vai ser mais um dia quente porque a sensação acaba ultrapassando a máxima prevista e a meteorologia aponta ainda que podem ocorrer pancadas de chuvas de intensidade fraca moderada e até de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos em algumas regiões aqui de Mato Grosso do Sul né principalmente aí nas regiões centro-norte nordeste leste e sudeste do estado tá então a previsão para esta terça-feira é de calorão em Mato Grosso do Sul o verão vai dando adeus Antônio Luiz vai ficar com saudade do verão doutor eu gosto desse dessa temperatura aqui dessa estação mas eu prefiro o inverno ainda prefiro o inverno eu prefiro aquela coisa do chazinho do brodo do caldinho do vinho quente vai começar a temporada de vinho quente caldo né aí você vai convidar a gente dessa vez né vou sim mas eu confesso que eu sempre gostei do verão mas ultimamente eu não tô gostando tá difícil calorão desse 40 graus sensação de 44 tem uma piada do sul que fala assim aliás eles falam tem duas vertentes o pessoal quando chega o verão eles falam você gosta de calor então fica no sol não fica na sombra não pois é não tá muito quente ultimamente não tá dando pra amar o verão não eu gosto do outono mas diz que o outono esse início vai ser quente até abril gente até abril ainda a gente deve registrar algumas ondas de calor aqui em Mato Grosso do Sul 7h59 já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma excelente terça-feira Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formeline Móveis Planejados sob medida pra você e estoque materiais de construção na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias RICN 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 Notícias Obrigado.